Eu já falei várias vezes aqui sobre a importância de termos cada vez mais games com opções de câmera, né? E esses dias aqui no canal nós podemos conferir isso na prática, porque eu descobri uma forma de jogar Rainbow Six em terceira pessoa. Bora ver! Ok, beleza guerreiros? Eu sou o William Ruff. Como eu falei aqui no início do vídeo, eu estou jogando Rainbow Six esses dias, né? E em terceira pessoa, né? Aí muita gente se interessou, eu decidi então fazer um vídeo aqui mostrando como eu consegui fazer isso. Vamos dar uma conferida. Mas antes, convido você a deixar o like aqui, compartilhar o vídeo aí nos seus grupos e se inscrever no canal caso seja novo por aqui, beleza? Se você curte gameplays táticas, roleplay tático com aquela edição bem maneira, fica parecendo um filme, curte operações especiais, curte tudo relacionado a games de tiro tático, então você está no lugar certo, guerreiro, beleza? Se inscreve aí, ativa o sininho e vamos que vamos! Então, senhores, como vocês sabem, não temos tido muitos lançamentos aí nos últimos dias, é um fato, né? Então a saída é a gente jogar alguns games mais antigos mesmo, porém games que são muito bons, né? Mas, como vocês que acompanham aqui o canal também sabem, eu não consigo jogar games aí, por exemplo, em primeira pessoa, por questões de saúde, né? Exatamente por isso, eu não jogo FPS. Como vocês também sabem, aqui no canal a gente foca totalmente em games de tiro tático e um dos melhores tipos de game nesse estilo é justamente a franquia Rainbow Six, né? Só que aí, mais uma vez, a gente volta para a questão de eu não conseguir jogar FPS, então eu não poderia jogar Rainbow Six, mesmo querendo jogar muito. Mas, agora os problemas acabaram, né? Quer dizer, pelo menos relacionado a um dos games da franquia Rainbow Six, no caso aqui, eu estou me referindo ao Rainbow Six Vegas 2, beleza? Só lembrando, pessoal, que isso aqui não é nenhum hack, não é nenhum mod, é um recurso do próprio game, né? Mas que é um recurso secreto, que é liberado com um comando, bem ao estilo GTA ali, né? Eu vou passar para vocês aqui as formas de inserir todos esses códigos, tanto para consoles como para PC, lembrando que são métodos diferentes, então é importante deixar claro que eu vou separar os dois aqui. Vamos começar aqui com o Xbox 360, e aqui quando eu falo Xbox 360, aí vocês podem incluir também o Xbox One, o Xbox Series também, já que vocês vão poder jogar esse jogo via retrocompatibilidade, né? Então, já fica aí a dica. E aqui é basicamente o seguinte, você vai pausar o game, e aí na sequência você vai segurar o RB, e aí você aperta X, B, X, B, e clica duas vezes o analógico esquerdo, né? Na sequência, você aperta Y, A, Y, A, e clica duas vezes com o analógico direito, ok? Tudo na mesma sequência, não precisa fazer tudo na velocidade da luz aí, mas é importante que você mantenha uma velocidade padrão, né? Na minha época, era muito comum a gente ter esse tipo de comando nos games, hoje em dia é um pouco mais raro. Então, por isso que eu estou deixando claro aqui que você precisa ter ali um ritmo para poder colocar o código. Enfim, se o comando der certo, se for tudo ok, vai aparecer a mensagem aí, Third Person Mode On. E pronto, você já vai poder despausar e jogar em terceira pessoa tranquilamente. Como eu disse, vai funcionar tanto no 360, como no Xbox One e no Series. Tudo ok. Eu não consegui confirmar se funciona também no PS3, mas eu imagino que sim, né? Aí basta você repetir a sequência aí, segura o R1, vai lá, quadrado, bola, quadrado, bola, aperta duas vezes o L3, e aí depois, triângulo X, triângulo X e aperta duas vezes o R3. Imagino que deva funcionar também. Já no PC, o comando é o mesmo, certo? Porém, no PC ele tem um probleminha, porque no PC não tem os analógicos aí para poder clicar, né? Então, você vai precisar necessariamente ter um controle do Xbox 360 ou do Xbox One para poder fazer a combinação. Caso tenha um controle de PS3 ou de PS4, aí você vai precisar de algum programa para poder fazer o controle do PS3 ou do PS4 ser reconhecido no PC como se fosse um de 360, né? Eu uso um emulador chamado DS4 Windows, que funciona perfeitamente. Se vocês quiserem baixar aí e tentar, basta procurar aí no Google, é super fácil de encontrar. Programinha bem pequeno, então vai lá, tranquilo. Eu recomendo muito a vocês que joguem esse game, porque ele realmente é excelente. Eu estou jogando ele aqui pela primeira vez e estou adorando. Como eu disse a vocês, eu nunca imaginei que tivesse esse tipo de coisa nesse game, né? Agora que eu descobri, excelente, eu estou podendo jogar e estou gostando bastante. Já me disseram, inclusive, que dá para fazer isso também no Rainbow Six Vegas, no primeiro. Então, logicamente, quando eu terminar o segundo, eu vou jogar o primeiro também usando esse artifício. Se tiverem alguma dúvida sobre isso, comentem aqui embaixo, porque eu vou estar olhando aí e na medida do possível eu vou tirando as dúvidas de vocês, beleza? Se quiserem ajudar ainda mais o canal a ganhar recompensas exclusivas por isso, então torne-se membro. Aí você vai estar ajudando bastante o canal a continuar produzindo e ainda vai ganhar vários benefícios por aqui. Como, por exemplo, fazer parte do nosso grupo exclusivo de membros, ok? Então faça parte aí do nosso grupo de membros, faça parte também do nosso squad tático. Clica aqui embaixo no botão seja membro e faça parte da nossa tropa, beleza? Valeu, falou, forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.